Pequei sim, mas pequei por amor Quando te conheci, teus haveros ouvi Me entreguei sem pensar, sem dor Tanta mágoa vivi, que bem cedo aprendi Que pro mundo não tinha um valor A nossa paixão, e meu coração sofrendo Sofri sim, mas sofri por amor E hoje que encontrei outro alguém Não mereço a tua refúrsa também Se chegou nosso fim, lembre sempre de mim Sem angústia, vergonha ou rancor Pequei sim, mas pequei por amor Me entreguei sem pensar, sem dor E hoje que encontrei um amor